Eu sou um cordeiro e o Jesus é meu pastor Desfrutou seu carinho e seu sublime amor Nasci no seu rebanho, por graça divinal Não sigo a voz do estranho, mas só a paternão Eu sou um cordeirinho, Jesus é meu pastor Sou um feliz menino, nos braços do Senhor A sua voz conheço, também o seu querer A Ele obedeço, disposto e com prazer Sozinho no deserto, jamais eu posso andar Jesus está bem perto, a fim de me guardar É grande o cuidado que Ele tem por mim O meu pastor amado, me guia até o fim